Sucesso minha amiga Mari Fernandes A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e ameijo no futuro do seu mesmo Sem a calmaria que eu procuro no meu fim do dia Tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de paga por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e ameijo no futuro do seu mesmo Sem a calmaria que eu procuro no meu fim do dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar a vida de paga por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparado pra construir uma vida do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra ser Última Eu tô querendo 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 Eu tô querendo